Este governo desrespeita os gaúchos. É um governo revanchista, que trata o agro como fascista e direitista. Mas vocês podem notar que não tem um integrante do governo federal aqui pra escutar o que a gente tá se propondo apresentar de problemas. Analisando esses dois meses de sofrimento, inclusive com dados claros que a Confederação Nacional dos Municípios apresentaram, do que realmente foi entregue, dos bilhões que são muito bem ventilados pelo pré-candidato Paulo Pimenta, dos bilhões que poderiam ser a fundo perdido, como o presidente Bolsonaro fez na época da pandemia, mas que este projeto de poder não ajuda. E a gente vê instituições como Farsul, Fecomércio, FederaSul, pedindo ajuda, sendo que o Rio Grande do Sul entrega pro governo federal mais de 50 bilhões. Sandro, se nós entregamos mais de 50 bilhões e não ganhamos 15, nós estamos pedindo ajuda e eles simplesmente apresentam leilões e graças à pressão deste parlamento nós conseguimos demover este governo desrespeita os gaúchos. Aqueles 7 bilhões que iam gastar em leilão de arroz, por que que não entregam pro Estado agora? Mas não, é um governo revanchista, que trata o agro como fascista e direitista. É um governo de narrativas que coloca lá um ministro da comunicação e tá indo lá pra reconstruir o Estado. E o que que ele fez até agora? A burocracia pra se ter qualquer recurso deste governo é enorme. Falaram que entregaram já, inclusive, a CNM, Confederação Nacional do Município, falou assim, olha, até agora só chegou 680 milhões. Gente, 680 milhões pros 471 municípios afetados, dá um pouco mais de um milhão, que não se constrói uma ponte, que não se constrói um hospital, uma escola. Olha o deboche com os gaúchos, com o agro. Todo mundo fala que somos o celeiro do mundo, que alimentamos não só o Brasil. Olha o que eles estão fazendo com os agricultores gaúchos. O desrespeito. Nós aprovamos uma lei de minha autoria aqui, inclusive eu quero agradecer ao presidente Gedeão, que a toda reunião fala da importância dessa lei avançar. Trata a anistia por dois anos de investimento, custeio. Aprovamos de forma unânime. Deputados da esquerda aprovaram. E simplesmente o governo federal, irresponsável. Esqueçam o deputado Zucco. Esqueçam o protagonismo do deputado Marcel, do deputado Santos, da bancada gaúcha. Governo federal, pegue o protagonismo pra vocês e faça uma medida provisória pra ajudar o Rio Grande do Sul. Nós não vamos desistir do Rio Grande do Sul. E esse governo federal tem dias contados. Em 26 a gente está de volta. Muito obrigado, deputado Zucco. Vossa Excelência tem sido presente em todas as audiências, em todas as nossas reuniões. E mais do que presente, atuante. Isso é muito importante pra que nós tenhamos esse espírito, né, de unidade que falta realmente a alguns, mas que no caso de Vossa Excelência nunca faltou. Porque o que importa é o mérito da aprovação dos projetos, como o senhor bem disse, e não o protagonismo.